Olha, que dicas boas, né? Você viu, cá entre nós, eu estava fazendo também uma aula aqui particular com o Isaac. O Isaac entende. O Isaac entende tudo de azeite, então ele, o azeite, ele é um herói. Mas quando usado de uma forma inadequada ou em excesso, como tudo na vida, ele pode ser um vilão, né? Ele pode, mas a gente tem que sempre levar em consideração o azeite de todos os óleos da natureza. Ah, é o melhor de todos. Então, mas por quê? Porque ele tem o maior ponto de saturação. Por que eu entrei na gastronomia? Você pode aquecer mais, né? Então, por que eu entrei na gastronomia? Eu comecei estudando azeite, viajando o Mediterrâneo. E eu percebia que eles usavam azeite e até mesmo extra virgem para fazer frituras. Porque ele aguenta até... Como pode isso, né? Então, até 220 graus ele aguenta, enquanto uma manteiga está abaixo de 100 graus. Você vê a diferença? É muito louco e é muito delicioso. Não, é muito delicioso. Vou falar para você que é viciante. Olha, Isaac trouxe alguns azeites e alguns pratos, até para a gente entender por que cada azeite combina, ou cada prato combina com o seu azeite. Você estava me explicando, dependendo da localização de onde a gente tem, por exemplo, em países que você tem, vai, na França, dependendo se está mais a norte ou mais ao sul, o azeite dessa região é completamente diferente, né? Então, Kátia, Alex, uma coisa muito bacana para vocês entenderem. Eu fiz um curso na Itália, que é o curso de formação profissional de provador de azeite de oliva. Isso foi em 2008. Mas eu comecei a estudar o azeite em 2004. E eu comecei viajando todo o Mediterrâneo. Então, eu estive na Tunísia, eu estive na Turquia, eu estive na Grécia, eu estive por todo o Mediterrâneo. O sul da França, Itália inteira, a Espanha inteira, eu fui pesquisando o azeite e descobrindo coisas que nem a literatura trazia. Uma das coisas que eu descobri é que, quanto eu ia mais ao norte, mais afastado do Equador, mais ao norte do Mediterrâneo, mais delicado era o azeite. Era o sabor do azeite. E eu fui perguntando, e aí eu fui me dando conta que a colheita também era mais tardia. Enquanto no sul do Mediterrâneo se colhia lá por novembro, dezembro, lá no norte do Mediterrâneo, que é o sul da França, ou lá na região da Catalunha, já era em janeiro a colheita, final de janeiro. E isso interfere totalmente no sabor, né? Total, porque são os antioxidantes que dão a intensidade no azeite. Então, quando você pega um azeite do sul do Mediterrâneo, da Sicília, por exemplo, ou da terra de Bari, ele é marcante, ele é extremamente potente. Quando você pega um azeite do Lago de Garda, na Itália, que é lá no norte, perto do Vêneto, ou você pega um azeite da região do sul da França, que é norte do Mediterrâneo, até ali que se produz azeite, ali ele é mais delicado, ali ele é mais suave. E a gente pode sentir... Cadê o Alex? O Alex foi buscar o negócio. Ele foi buscar o negócio, sim. Foi buscar o negócio. Aqui, então, a gente tem um salmão e a gente tem o azeite. Esse azeite aqui é mel com erva doce. Então, esse azeite... Você que cria lá no Paris 6? É, não, na realidade é o seguinte, existe, você pode comprar no mercado, você pode comprar num supermercado, por exemplo, um azeite já aromatizado. Mas ele passa por um processo industrial. Sim, sim. Ele muitas vezes é usado, é preparado com essências. O que que eu faço? Como eu tenho todo esse know-how, eu prefiro preparar no Paris 6, quando é um azeite aromatizado. Ah, então você pega a base de um azeite... Eu pego um azeite extra virgem... E aí você saboriza do seu jeito, mas sem essência. Sem essência, natural. Mel com erva doce, é mel de verdade, com erva doce de verdade. E não é de qualquer um que consegue fazer isso em casa, porque senão você estraga. Não, você deve tomar. Ai, obrigada. Você quer também? Eu quero, pô, depois dessa aula do Isaac, você acha que eu vou experimentar? Eu vou te falar uma coisa, eu tava comentando com o Isaac... Você já viu até com verde, verde olhado, né? Não, já vim pronto pra... Uma vez eu e o Rodrigo, a gente viajou pros Estados Unidos e a gente foi pra Califórnia. A gente foi pra São Francisco e a gente foi numa vinícola. E eles faziam a prova dos vinhos, mas também dos azeites. E aí você vai sentindo, tomando assim o azeite purinho mesmo, a diferença de cada azeite, né? Mas ó, eu vou falar pra vocês. O primeiro, o correto, era aquecer, ou se vocês conseguirem ainda com a mão aquecer um pouquinho, tá? Pra soltar o aroma. A partir de 25 graus, pode ir rodando assim. Minha mão é quente. A partir de 25 graus, ele começa a soltar aroma, tá? Então isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, antes de você provar, lembrando que na boca a gente só sente o amargo, o doce, o salgado e o azedo. Tem que... Cheirar, né? Exatamente. Sentir os aromas. E aí, sentindo os aromas, é como o vinho. Aí você coloca na boca e aí, sorve um pouco na boca, não engula direto. E deixa pegar todo o sabor. E aí engole. Isso aí mesmo. Hum, que delícia. Aí se solta pelo nariz o aroma, tá? Não o azeite. Ah, sim, claro. O mais incrível é que você sente a leve... Primeiro o azeite com sabor muito bom. Nossa. Ele tem um leve amarguinho também. Que é o amarguinho. Porque foi colhido mais cedo. Mais cedo são os antioxidantes, que são os polifenóis. E você sente muito suavemente o mel, mas a erva doce você sente mais no fundo, não é? Então, esse é um azeite preparado especialmente para esse prato, para esse salmão. Para o salmão é o ideal. Ah, vamos provar? Ah, vamos, né? E você fez o salmão grelhado nesse azeite? É o salmão grelhado, tranquilo. Não, ele é grelhado com azeite de oliva comum. E depois, para finalizar, porque lembra que eu falei que vai a partir de 25 graus? Só que depois de 80 graus, ele perde os aromas. Então, não adianta eu usar um azeite tão especial para grelhar. Para superaquecer, para grelhar. Tem que usar o azeite. É melhor do que qualquer outro óleo. Mas não precisa ser um azeite especial. Mas esse especial, na hora de finalizar... Agora você finaliza à vontade. Gente, eu vou te falar, eu sou apaixonada por azeite. Aí eu esqueço da parte de vilão e vou, porque é delicioso e é muito... E vou te falar, quando a gente fala em vilão, porque também tem gente que dá uma... Exagerada. Exagerada. É, mas ainda assim é o melhor... Ainda ali é o melhor de todos, né? É o melhor em tipos de gordura. Nossa, que delícia. Ele muda completamente o sabor, né? Isso que eu ia te falar. Aquele amarguinho você já não sente. Você sente a sutileza, ainda mais leve o mel e mais leve ainda a erva doce. Então, ele dá um jogo... Muito mais leve. Não é? Ele dá um jogo agridoce aí, você percebe? Mas um agridoce muito sutil. Eu vou fazer uma outra brincadeira com vocês, tá? Qual é? Só para vocês experimentarem. Cadê o de tangerina? Esse aí. Esse aí, é. O de tangerina. Eu vou colocar um pouquinho aqui e vocês experimentam também, tá? A gente prova, peraí. Vou pegar a colherzinha. Não, já pode experimentar direto nele, tá? A gente pega o do garfinho ali. Nossa, a textura dele é outra. É, sim. É feito com tangerina. Ah, mas não é feito com tangerina. Parece pura tangerina. Olha isso. Não, não é pura tangerina. Não, eu digo assim pela cor. E aí você vai ver o agridoce, como ele fica gostoso. É outro prato. Nossa senhora, que delícia. Mas esse, por exemplo, já não combinaria tanto com o ratatouille, como aquele outro azeite combina. Eu trouxe esse azeite para fazer uma outra harmonização. Mas vou te falar uma coisa. Eu não comi com o ratatouille, mas eu vou te dizer uma coisa. Com esse peixe, com esse azeite, como é o erva doce, ficou fantástico. Mas quando você prova com tangerina... Nossa, outro prato. Você fala, não é a mesma coisa que eu comi antes. É o azeite preparado. É aí que está o segredo da gastronomia. E sutil, hein? Não é o peixe ou mesmo? A gastronomia é uma arte. Muito bom. A gastronomia é uma arte. É como se fosse uma pintura. Ao invés das tintas, você tem os alimentos. Ao invés da tela, você tem a panela. E aí é só a harmonização que você faz. Isso que muda um bom artista de um artista que não é bom. Você entendeu? Olha, deixa eu te falar. Maravilhoso. Numa salada, por exemplo, como a gente tem aqui. Então, eu trouxe para vocês aqui, experimentar, uma salada Fatouche. E ela é feita também com romã. Romã é muito para o Ano Novo, né? Nasceu muito no Ano Novo Judaico. Se usa sementes de romã. Para dar sorte? É, mas na realidade... Como a gente fala no Brasil, não? É, mas nasceu por outro motivo. Que a semente de romã, uma romã tem 613 sementes. 613? Que é o número de boas ações que você tem que praticar durante um ano. Segundo o Antigo Testamento, o Velho Testamento. Por isso que se usa a romã no início do ano. Então, aquela história de a gente guardar os oito, não tem nada a ver? Tem mais as sementes, a relação. É uma boa ação que você está fazendo. Você vê como o brasileiro resume as coisas em outro sentido. Resume bem, né? Resume bem. O resumo do resumo. E aqui eu quero usar... São 600 e quantas boas ações? E 13. 613 boas ações. Que se chama mitzvot. Aí o brasileiro resume e fala assim, Bom, vamos guardar oito sementinhas na carteira para trazer dinheiro. Mudou a tradição inteira. Mudou a história. Você gosta de pimenta? Eu não sou muito chegada de pimenta, eu sou fracote para pimenta. Então, eu vou para o de... Esse é pimenta. O de hortelã. Hortelã é o da pronta. Esse aí. Ou se você quiser, até o de tangerina vai aqui. Não, pode por isso para a gente provar diferentes. E ele vai muito bem o de hortelã, vai com salada. Ele vai bem com cordeiro também. E essa salada, ela tem pão sírio com gergelim, tem pepino? É, ela tem pepino, tem rabanete também. É uma salada muito típica dos países do norte da África. Dos países árabes, né? Você pega o Egito, Marrocos. E o Egito? Chegando até Líbano, Síria. E no Egito? Meu pai nasceu no Egito. Então, pai, é mesmo? Eu sou louca pelo Egito. E eu acho que o que mais me encantou quando eu fui para o Egito são esses aromas e perfumes que você sente. Você entra no Egito, você começa a andar pelas ruas, é só especiaria que você sente o cheiro? Você falou a palavra chave, especiaria. É! Aquela era a rota das especiarias. Eles passavam por ali para passar pelo estreito, onde hoje é a Turquia, né? Para passar pelo estreito e chegar no Oriente. E era a troca de especiarias. E o que se levava em troca? O azeite de oliva. Por isso que tem aquela variedade gigante. De gastronomia e aromas. Sim, das duas coisas. É a fusão do Ocidente com o Oriente. Fica bem no meio, carregou tudo ali, né? É. Hum, eu acho que como é bom. Gostoso, né? Nossa, maravilhoso. Esse é o tipo de azeite que combinaria também com o quê? Com uma massa ou não? Não, com uma massa não, a menos que seja uma massa que vá com alguma coisa com carne. Por ter hortelã, ele vai muito bem com carne ou ele vai também bem com saladas. Nossa, mas é bom demais, né? É muito bom, né? Bom demais, né? Você sabe com o que ele fica bom, por exemplo? Por quê? Com uma busqueta e tomate. Hum, vai ficar gostoso. É. Muito bom.